Olá, voltamos com mais Mulher de hoje, momento terapêutico, hoje falando sobre divã, divã, terapia, tudo a ver né Gisemar? Tudo a ver. Agora as pessoas, algumas perguntas, pessoas se perguntam, será que eu estou doente, preciso de terapia? As pessoas associam algum tipo de patologia, alguma doença para fazer terapia? Sibeli, eu costumo dizer que as pessoas que vão a um consultório de um psicólogo, que buscam essa ajuda, buscam esse tipo de trabalho, são as que estão mais saudáveis, são as pessoas mais saudáveis, porque quem percebe a si mesmo, com suas dificuldades, sabe que tem coisas para resolver, tem uma autoconsciência das suas necessidades de crescimento pessoal, é uma pessoa muito saudável, é crítica, é inteligente. Agora quando uma pessoa diz assim, ah eu não preciso, eu sou uma pessoa saudável, 100%, eu sei resolver todos os meus problemas, aí eu fico achando que essa é quem precisa. Quem mais precisa, geralmente é a que não percebe. Então eu tenho uma vivência de 14 anos, vai fazer 15 anos que eu estou atendendo em consultório, né, nesses 15 anos aí, eu percebo que quem vem ao consultório do psicólogo são as pessoas mais saudáveis, que estão percebendo mais a si mesmo e dão conta de melhorar-se, de crescer, né. Mas claro que muitas vezes aparece em momentos difíceis da vida, em momentos de crise, mas não estão doentes não. Agora quanto tempo dura uma sessão de terapia e quanto tempo dura um tratamento? As pessoas se questionam isso, né. Bom, muitos terapeutas utilizam uma hora a sessão, né, outros a 50 minutos. Então é de 50 a uma hora a sessão de terapia, né. Já o tratamento vai depender muito do cliente e terapeuta. Eles vão sentindo quando está no final, né, os dois vão conversando e às vezes o próprio cliente diz, ah, eu acho que já não estou precisando mais. E o terapeuta diz, ah sim, ah não, vamos falar mais isso, vamos discutir mais isso mais um tempo. Então o processo terapêutico, o tempo desse processo é muito dependendo do momento da pessoa, de como foi elaborando as coisas, porque às vezes a pessoa chega no processo terapêutico e ela está com aquela sede de resolver as coisas, que ela vai atrás e corre e rapidamente está se encerrando o tratamento. E outras vezes a pessoa tem mais dificuldade de fazer as mudanças, ela precisa de mais tempo, depende muito do jeito de funcionar de cada um, né. Tem gente que é mais rápida para solucionar, mudar coisas. E outras levam mais tempo, têm mais resistências, são mais rígidas, né. Mais amarradas, né. Mas geralmente, Sibeli, um processo terapêutico tem uma duração de seis meses a um ano. Isso a gente chama de psicoterapia breve, né. Mas pode ultrapassar um ano, pode chegar a dois, três. Eu já tive cliente que fez terapia comigo durante quatro, cinco anos, né. Mas daí assim, chegou uma hora que já era assim, a manutenção, né, o bem-estar, ela encontrou ali um espaço de desabafo, um espaço para pensar a sua vida. Empresários fazem muito isso, né. Enquanto no processo terapêutico, um momento de desabafo, de organização, né, de planejamento. Eu acho que mais ou menos você já respondeu, que seria a minha última pergunta. É quando seria, quando é que eu encontro a cura, né, na terapia? Eu acho que mais ou menos você já respondeu. Mas quando é que o psicólogo, o terapeuta, ele percebe que o paciente está curado. Bom, Sibeli... Curado, entre aspas, porque ele não estava doente. Isso. Falasse que ele estava saudável. O mais saudável é para o cura-terapeuta. É, exatamente. Quando a gente usa a palavra cura, parece que chegou uma pessoa com doente, né. Exatamente. Então, a gente não acredita assim. Até porque, para nós psicólogos, a gente acredita que cada ser humano que chega na nossa frente para um processo terapêutico é um universo único, singular. Ele tem uma unicidade que é própria dele e que ninguém pode ser igual a ninguém, né. Então, se cada um é único, a gente não acredita que exista uma forma de rotulá-lo, de dizer, ah, você é uma pessoa com, não sei, distúrbio polar. Ah, tu és um psicótico, tu és um paranoide, um... ou, por exemplo, usa muito, ah, tu és um neurótico, um narcisista, né. A gente não usa esses rótulos, porque a gente não acredita que eles existam, porque o que seria isso, né, como poderia classificar isso. Então, nós não fazemos uso dessas terminologias estigmatizadoras, que realmente colocam a pessoa num quadro de doença. A gente sempre pensa que é um ser humano único, que está vivendo algum momento difícil e que está ali para resolver isso, para fazer mudanças, ou até mesmo está ali porque quer conhecer-se melhor, quer se encontrar, né, quer ter uma vida mais saudável. E aí, eu acho que a cura, né, a dita cura, entre aspas, ela acontece quando a pessoa já aprendeu lidar com esse mundo real, que não é o mundo de contos de fadas, porque tu não vai encontrar no processo terapêutico as soluções, as respostas, as definições, né. Não vai encontrar as portinhas que o terapeuta vai dizer, entre nessa porta, vá nesse caminho. Não, tu vai aprender a como lidar com aquilo que é difícil, que é, que foi tão complicado que te fez chegar até ali. Antes de a gente encerrar o programa, parece que tu tens um convite para fazer para os telespectadores, né. Ah, sim, mesmo. Obrigado, Sibeli. Esse final de semana, a gente está realizando no sábado, da 1 às 8 horas da noite, uma vivência, chama Vivencialidade. É um trabalho de grupo, onde une a dança, a música, a elaboração criativa e mais dinâmicas de grupo, dentro de um tema, e esse tema vai ser a felicidade, a gente vai discutir felicidade em uma construção coletiva, e vai ser da 1 às 8 da noite no sábado. Tem um café colonial, já tem um grupo feito lá. Se alguém quiser, pode nos procurar, né. Só ligar através do telefone 3622-0356. Estou bem de cabeça, né, Juscemar? Ah, Sibeli, eu queria mandar um abraço para a Mara. De Jaguaruna, que foi no cinema com a gente ontem. Foi no cinema com a gente. Tá bom, um grande abraço para ti, Mara, que está nos assistindo, né, que é de Jaguaruna. Juscemar, mais uma vez, muito obrigada, né. Eu que agradeço. E até semana que vem, momento energético, né. Muito bom o programa hoje. Que bom, bacana. Mara, Marta Medeiros. Olha, eu recomendo a vocês assistirem o filme Divã, embora já tenha, acho que ontem foi a última sessão, mas tem outras cidades aí, né. Daqui a pouco está nas vídeos locadoras. E olha, recomendo ler o livro Divã, de Marta Medeiros, que é maravilhoso. Mais Mulher se Despede por aqui. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um maravilhoso fim de semana, e até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, né, com toda certeza.